No ano passado, Santa Catarina teve grandes apreensões, inclusive de animais silvestres. Uma delas aconteceu aqui em Santo Amaro, na Grande Floripa. Os animais são usados como mercadorias, sem nenhum tipo de fiscalização, e frequentemente maltratados, o que é muito triste. Mas é possível ter alguns deles em casa de um jeito completamente legal. A Dani Secon foi lá em um desses locais para mostrar para a gente como é que funciona. Vamos ver. Santo Amaro da Imperatriz, reta a final do mês de outubro. Polícia Militar resgata 128 aves silvestres que estavam sendo mantidas em cativeiro. No mesmo período, agora em Blumenau, dois homens são flagrados transportando 20 pássaros no porta-malas de um automóvel na BR-470. Dois exemplos recentes e que evidenciam um problema que vem crescendo. O tráfico e a violência contra animais silvestres em Santa Catarina. Animal silvestre, ele pode ser tanto nativo quanto exótico. Nativo é o que naturalmente vive naquele local, ou seja, naquele estado, naquele país. E espécies silvestres exóticas são os que não vivem naturalmente, que eles são trazidos. Quem atua diretamente na investigação e prevenção desse tipo de crime é a Polícia Militar Ambiental. A instituição monitora suspeitos, mapeia a rota do tráfico e tenta coibir a ação dos criminosos. A estimativa da PMA é que mais de 40 milhões de animais silvestres sejam retirados de seu habitat natural e traficados de forma ilegal por ano no Brasil. O tráfico de animais, ele vem sendo uma das atividades mais lucrativas em termos de atividades ilícitas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E no Brasil nós temos aí uma biodiversidade gigantesca, nós temos um patrimônio ambiental enorme. Isso vem sendo dilapidado com o passar do tempo aí com esse tipo de prática predatória. O trabalho é constante durante o ano todo, mas esbarra em problemas legislativos. Não existe no Brasil ainda um enquadramento no sentido de tornar o crime de tráfico de animais algo que seja severo e que traga uma punição efetiva. A pessoa que trafica um animal acaba sendo enquadrada num crime da lei dos crimes ambientais que é extremamente branco. Para a PM Ambiental e também para o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, existem caminhos para reduzir esse tipo de estatística. Um deles é a ação da própria população, principalmente com denúncias de situações suspeitas. Se existe alguma informação, alguma denúncia, se a pessoa percebe que o seu vizinho ou então que alguém está guardando em casa ou mantendo em cativeiro algum animal silvestre, pode realizar o acionamento da Polícia Militar e Ambiental. Nós deslocaremos até o local e vamos verificar as condições e a situação de irregularidade daquele animal. E também com a regularização dos animais. Precisa necessariamente de uma autorização. Nós temos a lei que rege a possibilidade de pessoas físicas terem animais, mas são os animais que a gente chama de passeriformes, que a maioria das pessoas conhecem por passarinhos. Outra situação é a pessoa adquirir num empreendimento devidamente autorizado. Mas, apesar disso, ainda é possível ter animais silvestres legalizados. Exemplo disso é a Jennifer, uma jiboia de quatro meses. Ela é microchipada, está totalmente legalizada perante as instituições ambientais e com uma vida de até 30 anos, pode chegar a mais de três metros, é isso, Maurício? Três metros. Pode chegar até três metros, né? Então depende muito da questão da alimentação, de como a gente trata o recinto, né? Precisa ter um controle de temperatura, de umidade. Então é muito legal essa relação. Então eu, com o meu animal, sempre eu tento trabalhar ele de uma forma para que ele fique saudável. Hoje eu falo que eu sou biólogo, né? Especialista em serpentes, eu amo as serpentes. Para o Luiz, a importância de legalizar o animal vai além das questões de lei mesmo. Contribui, e muito, para uma manutenção saudável da vida desses seres. Além de coibir práticas que podem ameaçar a sua existência. Eu, como agente público, eu acredito que a gente precisa andar de forma correta para saber fazer o transporte do animal, né? Não tem nenhum tipo de problema com os órgãos ambientais. Então eu acho importante essa relação. E é possível ter um animal. Claro que a manutenção é baixa, né? Então é importante saber respeitar o animal, tanto na sua origem, quanto na questão da legalidade também.